Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos abordar um problema que pode ser bastante frustrante para os usuários de Playstation 4. O erro CE34878-0. Esse é um código de erro comum que pode afetar a experiência do jogo, certo? Mas não se preocupe, porque neste tutorial vou guiar vocês aí passo a passo na resolução desse problema. Primeiramente vamos entender o erro. O erro CE34878-0. Antes de começarmos a resolver o problema, é importante entendermos o que esse código de erro significa. O erro em questão é genérico, então pode ocorrer por diversos motivos. Então não é apenas um específico. Desde problemas de hardware até conflitos de software. Então saber a causa subjacente dele já facilita na solução. Atualizações do sistema é o primeiro ponto que a gente deve verificar. Muitas vezes problemas como esse podem ser corrigidos simplesmente mantendo o sistema atualizado. Então é importante você certificar que o seu Playstation 4 está com o software mais recente instalado. Vou mostrar como verificar e se necessário instalar atualizações mais recentes. Bom, aqui a gente está no nosso sistema já do Playstation 4 nas configurações, tá? Se caso você não entendeu como que eu cheguei aqui, simplesmente liguei meu PS4 e vim na aba configurações. Em configurações eu vim até o item atualizações do software do sistema. Aqui pra mim ele já mostra que eu estou com a versão mais recente do software. Se você não tiver ele já vai aparecer pra você e vai pedir pra atualizar. Se for necessário atualize pra ver se resolve o seu problema. Outro ponto é a verificação do disco rígido. Erros de leitura no disco rígido aí podem ser uma das causas do CE 34878-0. Vou orientar vocês aqui como verificar a integridade do seu disco rígido e como corrigir eventuais problemas que possam acontecer. Esse ponto aqui ele é bem delicado, tá galera? Nem sempre vai resolver isso. Então pode ser que realmente o seu disco rígido corrompeu e você precisa trocar ele. Mas o que eu posso já antecipar pra vocês? Primeiro teste tudo o que eu vou falar aqui, cara, pra depois condenar o disco rígido. É difícil isso acontecer, a não ser que o seu PS4 sofra um impacto, muitas quedas de luz, tá? Isso sim ocasionam esse tipo de problema de disco rígido corromper, tá? Bom, primeiramente você vai ter que entrar aqui no armazenamento, né? Você vai estar nas configurações aqui. Você vem em armazenamento. No meu caso eu só tenho o disco rígido original do console. Eu não tenho nenhuma extensão, tá? Mas tem pessoas que tem extensões de SSD. Por exemplo, se o seu jogo estiver instalado no SSD, já pode ser uma causa disso daí. Não tô dizendo que é sempre a causa, mas pode ser. Então se esse jogo estiver na extensão, eu sugiro você transferir para o disco principal. Provavelmente ele vai resolver. Caso ele não resolva, aí eu vou sugerir você a restaurar as licenças. Mas eu vou mostrar aqui como que você faz para transferir o jogo para o seu armazenamento de sistema principal. Você vai entrar aqui, vem nos aplicativos. Ele vai aparecer assim para você também. Você vai entrar no jogo que está havendo o problema. Você vai dar um opções. Aqui no meu caso ele só tem excluir e classificar. Porque eu não tenho outra extensão. Mas quando você tiver outra extensão, ele vai aparecer transferir para outro disco rígido. Beleza? Isso é uma forma também de tentar corrigir esse erro. Se caso isso não dê certo, você vai ter que restaurar as licenças no gerenciamento da conta. Então como que você vai fazer isso? Você vai em gerenciamento da conta. E no item restaurar licenças, você vai restaurar as licenças dos seus jogos. E se mesmo assim não resolver, pode ser que o seu disco rígido tenha ocorrido um problema. As causas são diversas, tá? Não tem como identificar a causa raiz ali, porque a gente não tá tão a fundo nisso daí. Então precisaria um técnico para saber se realmente o disco rígido foi corrompido. Mas o que eu posso dizer para vocês, não condena ele ainda, tá? Pois tem mais passos para você verificar antes de ter que gastar dinheiro. Outro ponto é a reinstalação do jogo. Às vezes o erro está relacionado aos arquivos corrompidos do jogo. Nesse passo aí eu vou falar sobre como desinstalar e reinstalar o jogo afetado. Garantindo que todos os arquivos estejam em perfeitas condições. Para você salvar os arquivos de saves dos seus jogos, que você vai reinstalar. Você vai ter que ir até em gerenciamento de dados, salvos do aplicativo. Você vem em dados salvos no arquivo do sistema. E aqui você vai copiar para dispositivos de armazenamento USB. Então você tem que ter conectado um USB no seu console. Aí você seleciona qual é o jogo que você vai fazer o backup. E daí pronto, ele vai transferir para o seu USB. Depois que você fez isso, você pode excluir o jogo. Que ele vai apagar todos os arquivos do sistema. E daí você vai vir aqui ó. Depois do jogo instalado, você vem em dados salvos no dispositivo de armazenamento USB. Ele vai abrir a pasta, você vai selecionar o jogo que você fez o save. Você vai reinstalar o save do jogo novamente no seu console. Então quando você iniciar o jogo, você vai continuar da onde você parou. Provavelmente vai resolver se foi algo relacionado a arquivos corrompidos do jogo. Outro ponto também é as configurações de rede. Isso aqui é mais raro de acontecer e é até mais fácil de entender quando acontece isso daqui. Mas pode ser um fator. Então o que eu sugiro para você? Vir na rede aqui e testar a conexão. Beleza? Se ela conectou, está ok. Não é um problema da sua rede, provavelmente. Então a conexão aí com a internet também pode influenciar no aparecimento desse erro. Mas é importante revisar ela antes de poder condenar que é a conexão com a internet. E caso necessário, você fazia alguns ajustes necessários para melhorar a estabilidade. Geralmente é só testar, tá? Se estiver conectado, está ok. Se precisar de ajuste na rede para configurar, comenta aqui nesse vídeo. E daí eu trago em um vídeo posterior, explicando passo a passo de como você configurar de maneira correta e bem detalhada a sua rede no PS4. E o último passo, pessoal, é a restauração das configurações padrão. Se todas as etapas anteriores não resolveu, e o problema aí pode ser restauração no seu sistema, entendeu? Se o seu sistema está com alguma falha, algum arquivo corrompido, enfim. Diversas coisas que podem acontecer aí, porque são muitos arquivos. Eu vou falar um pouco aqui sobre como fazer essa ação no PS4, tá? Ele é um pouco mais minucioso essa parte. Por quê? Porque se você fazer errado, fazer cacaré vai dar merda. Se ficar alguma dúvida, se você não entendeu, pergunte no vídeo, porque fica mais fácil para mim poder orientar vocês aí. Lembrando que isso não apaga os dados dos seus jogos, tá? Os saves, enfim. Fica tudo salvo. Você vai restaurar apenas os arquivos do sistema. Então, para você fazer isso, você vai entrar no modo seguro do seu PlayStation. Você vai desligar ele completamente. Depois você vai manter pressionado o botão ligar até ouvir dois beeps. Você vai escutar um beep quando você pressiona e outro beep sete segundos depois. Aí você vai conectar o seu controle via USB e você vai selecionar a opção inicializar o PS4, reinstalar software do sistema. Isso daqui ele vai pegar e reinstalar todo o software dele ali para poder, vamos dizer, restaurar tudo. Vai zerar as memórias instantâneas do console. Então ele vai ficar mais leve, ele vai ficar mais fluido. Você vai ver que vai dar uma diferença até na inicialização dos jogos. E pode ser que isso resolva o seu problema. Isso fará a reinstalação do sistema operacional, mas ele não vai apagar os seus dados de usuário. Se o problema persistir, aí sim você pode considerar o disco rígido. Lembrando aí que fazer os backups dos dados é importante antes de realizar a operação. Para manter o seu PS4 em bom estado, tá? Evite aí desligá-lo abruptamente e use a opção desligar no menu. Além disso, mantenha o seu sistema e jogos atualizados para garantir um desempenho otimizado do seu console. E é isso aí pessoal, espero que esse tutorial tenha sido útil para resolver o seu erro aí. O CE-34878-0 no Playstation 4. E se vocês tiverem alguma dúvida ou se esse tutorial ajudou, não esqueçam de deixar o comentário abaixo. E se gostaram do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por me assistir e até uma próxima. Falou! Tchau!